Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso, e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura de Manaus, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Bom, nessa aula eu vou falar sobre rede de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da IBFC de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. A inscrição para o concurso vai começar no dia 11 de dezembro e vai até o dia 15 de janeiro. A prova objetiva será no dia 18 de fevereiro de 2024. Dentre as disciplinas que vai ser cobrada na prova, vão cair 5 questões de informática. Nas aulas passadas, eu falei aqui do tópico 1, noções de sistema operacional Windows. Falei sobre o tópico 2, edição de texto, planilhas e apresentações. E agora eu vou estar falando aqui do tópico 3 e 4, que um tópico tem relação com o outro. Beleza? Rede de computadores, internet e intranet. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Esse é meu curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. E eu tenho um pacote de provas anteriores, como eu já falei no início do vídeo, da banca IBFC de 2023 com gabarito de concursos que já ocorreram e vão ser úteis para os seus estudos. Para adquirir, é só me chamar lá pelo WhatsApp. Muito bem, vamos falar sobre rede de computadores. Primeira coisa que você tem que saber é o conceito de rede de computadores. Qual o significado? Para que exista uma rede de computadores, é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Então, um computador sozinho não forma a rede. Tem que ter dois computadores ou mais interligados. Aqui nós temos três computadores. Interligados aqui por esse cabo, que é representado por essa linha tracejada. Onde eu tenho um modem, que é uma peça que faz o acesso à internet. E tem um roteador que faz o compartilhamento dessa internet. Cada computador na rede vai ter uma numeração chamada endereço IP, que é um protocolo de comunicação. O endereço IP é para identificar cada computador na rede. Então, cada computador que está conectado na internet, numa intranet, dentro de uma empresa, vai ter uma numeração IP. Dentro do assunto rede de computadores, nós vamos aprender aqui sobre o significado da palavra internet, intranet e extranet. A internet é a rede mundial de computadores. Ela é pública, ou seja, todos têm acesso. Utiliza o conjunto de protocolos TCP e IP para comunicação entre as máquinas. Então, a internet é uma rede de computadores que são computadores conectados no mundo todo. E qualquer pessoa tem acesso à internet, porque ela é pública. Qualquer pessoa pode ter acesso. A internet, intranet e extranet, elas vão utilizar protocolos de comunicação, chamados protocolos TCP e IP. Eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, uma aula minha sobre protocolos, que já está gravada no canal, para que você possa aprender sobre esse assunto também, que a banca IBFC cobra nas suas provas anteriores também. Beleza? Então, a internet é uma rede mundial de computadores. E ela é pública. A intranet, intranet, é uma rede privada corporativa. Quer dizer o quê? É uma rede particular, privada é particular, de uma empresa, de uma corporação. É uma rede de computadores privada, particular, que assenta-se sobre um conjunto de protocolos TCP e IP da internet, porém de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, cujo acesso é exclusivo aos seus utilizadores ou colaboradores internos. Exemplo de intranet é a rede interna de um banco, de uma agência bancária. Por exemplo, todos nós temos acesso ao site do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, mas quando você vai numa agência bancária, tem pessoas ali dentro trabalhando, que só elas têm acesso àqueles computadores ali dentro da empresa, dentro da agência. Aquela rede dentro da agência bancária é uma intranet. O site que nós acessamos é a internet. E a extranet aqui, a última, refere-se a uma intranet que utiliza a internet. Resumindo, a extranet é o acesso externo a uma intranet. Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha no banco, ela vai pra casa, ela quer acessar os dados dela que estão lá no banco, na agência bancária. Ela pode fazer esse acesso pela internet. Quando alguém acessa a intranet de forma externa, o nome que se dá é extranet. Beleza? E ela é privada também. Internet é pública, intranet e extranet é privada. Baseado nisso, vamos resolver questões da banca IBFC falando sobre esse assunto. A primeira questão é uma questão atual da IBFC, que foi pro concurso de soldado. E diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de internet. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de internet. Qual o significado de internet? Letra A. Sistema de comunicação utilizado exclusivamente por empresas. Rede de computadores limitada a uma área geográfica específica. Rede global de computadores interligados, que permite o compartilhamento de informações. Plataforma de jogos online. Rede televisão via streaming. Resposta correta? Letra C. A internet é o quê? Rede mundial de computadores. Ela é uma rede global, ó, no mundo todo, de computadores interligados, que permite o compartilhamento de informações. Resposta correta, letra C. Quanto aos conceitos gerais sobre internet, assinale a alternativa correta. Qual item abaixo é certo? Letra A. A internet só pode ser acessada por meio de computadores de mesa. A internet foi criada e desenvolvida pelos militares no século XXI. Considera-se que a internet é um ambiente totalmente seguro. A internet é dirigida única e exclusivamente para uso pessoal. A internet é um sistema global de redes de computadores interligados. Resposta correta? Letra E. Essa questão aqui é de outra prova, tá? E, assim, o assunto internet é bem parecido, ó. A internet é um sistema global, é um sistema mundial de redes de computadores interligados, que é o significado de internet. Relacione as duas colunas quanto às principais características funcionais dessas tecnologias. Ó, internet, extranet, intranet. Tem que ligar essa coluna com essa. Aí tem aqui, ó. Número 1, número 2, número 3. Ó, A. Rede com acesso remoto para parceiros de uma organização. B. Rede interna fechada e exclusiva de uma organização. C. Rede mundial de computadores. Qual é a rede mundial de computadores? Internet. Um C. Onde eu tenho um C aqui nas alternativas, ó? Na letra D, na letra E. A A está errada, a B está errada e a C está errada. Aqui, ó. Letra A. Rede com acesso remoto. Quando falar acesso remoto, é acesso externo. Acesso externo, fora do local. Extranet. Intranet 2A. Resposta correta? Letra D. Um C, 2A, 3B, ó. O 3 aqui é B. A intranet é o quê? Uma rede interna de uma empresa, fechada e exclusiva de uma organização, de uma empresa. A sinal é a alternativa correta quanto ao conceito de intranet. Qual o significado de intranet? Rede de propaganda de uma empresa, sinônimo de internet, rede de telecom, rede pública, rede de uso interno de uma instituição. Intranet é uma rede de computadores de uso interno de uma instituição, de uma empresa. Então, esse é o conceito de intranet. Eu faço a divulgação aqui do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago no seu smartphone, pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetua no pagamento de uma conta, que tem que ser acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não faz parte da minha comunidade, não acessou ainda a minha comunidade do canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final vai ter Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade, e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço, e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.